Olha, parecia ontem que ele estava pequenininho, maguinho, olha o tamanho do macho. Você viu? Agora ele já está dando aquelas risadinhas gostosas. Gente, adiu, gente, adiu, falei assim, ele estava tudo cagado hoje de manhã. Você foi cocô, filho? Hein? A vó criou. Olha, a gente só tem que dar graças a Deus. Porque o menininho caga, nunca ficou com o intestino preso, porque dói, viu? O intestino preso. Sim, dói. Ele sempre cagou, todo dia ele caga mais que duas vezes, todo dia. Todo dia, até hoje, nunca falhou nada. Que belezinha. Ah, está voltando um pouquinho aqui, olha. É só babinho, né? O mesmo babinho. Não, voltou leitinho, certo? Deixa eu ver se ele tá... Opa! Linda Deus, não é só o peito que está desse jeito? Olha que coisinha mais fofa. Oito quilos, só no peito. Então, cadê a coisa linda da vó? Cadê a coisa linda da vó? Você está olhando, olhando, né? Ele não está contente desse jeito. É safada, ele quer que fique de pé com ele. Ele está passando. Vem cá, olha.